Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira e hoje nós vamos fazer um box da Legendary Heroes Deck, essa que foi a última box lançada aí pela Konami, que aparentemente não está querendo lançar uma box este ano, é bom a terra, a data que foi gravada este vídeo, e meu amigo Luiz, que é o cara dos unbox aí, vai continuar aí com a gente aí, beleza Luiz? Então aqui a gente tem a Legendary Heroes Deck, que provavelmente vai ser a última box que a Konami vai lançar mesmo, e aqui a gente tem os três lindos decks, vamos começar pelo deck nórdico, e aqui... Esse cheirinho de coisa nórdica Aqui, o link do deck nórdico, esse link é o que você vai usar pra fazer os chingros Aqui tem o Tan Grisnir das bestas nórdicas, que é um dos monstros que você vai usar pra ter o level pra fazer alguma coisa, e por causa que ele invoca tokens quando é destruído Aqui a gente tem o Dark Holy, que é muito bonito E a gente aqui tem os chingros, que é o dragão celeste da ascensão A arte dele é muito linda Essa é sensacional É muito bonito Até eu admito Tem o dragão coral, que tá naquelas né, é o dragão coral Que abaixou o preço por causa desse bagulho Tengrisnir Aí aqui tem o Tengjostir das bestas nórdicas Tem dois dele Tem o Gamir das bestas nórdicas, que também são dois Dois do Gudfax das bestas nórdicas O Dverg do Alfar nórdico Dois El Josef Um Svartalf Eles não traduziram esses nomes também Tem a Mara do Alfar nórdico Que é um dos reguladores Esses daqui também são os reguladores E uma coisa interessante são os chingros Que eles tem os reguladores específicos Aqui tem o Mimir O famoso Mimir É Mimir Aqui tem uma das valquírias Que é a valquíria do ascendente nórdico Aqui tem a Vanades O Tyr dos campeões nórdicos Quem conhece já tá aí todo eufórico Por causa da mitologia nórdica Aqui a gente tem as luzes nórdicas A relíquia nórdica de Draupunir Tem duas dela né Tem a marcha para Ragnarok E agora começa Cálice proibido, lança proibida, vestido proibido Oxi, três Vem uma de cada Caramba Aqui a gente tem o Monster Reborn A Incrível A Soul Charger né Infelizmente Uma das melhores cartas Infelizmente banida né Tem a Retournade Que também quem joga do El Links conhece ela Aqui tem o MST O movimento sem terra Quer dizer que foi um místico do espaço Famoso Tem dois Gleipnir Das penas de Fenrir Que é um dos puxadores do deck Porém É armadilha Então não conta muito Uma relíquia nórdica de Brisingamen Duas né no caso Tem duas da relíquia nórdica Laevaten Tem duas da Gungni Uma da Meijin Meijinjor Uma outra unidade solene E aqui a gente tem os nossos chingros Que são o Thor O Loki Mostra os três separados aí Bonitinho E Aqui Eles Você tem que usar reguladores específicos Por exemplo O Thor você vai ter que usar uma besta nórdica Um regulador besta nórdica O Loki Você tem que usar um alfar nórdico E O Odin Você tem que usar um ascendente nórdico Então pra fazer cada um deles Você tem que usar Os Reguladores específicos Pra cada um Não pode sair usando qualquer regulador Pra fazer eles Por isso que O Link Usa É mais fácil de fazer eles Porque ele já manda As cartas específicas É sensacional isso Porque cada Legendários deck Trouxe alguma coisa diferente A primeira trouxe a Zódia A segunda trouxe os deuses egípcios É A Legendários lá com o Cyber Trouxe outros monstros mais especiais E essa daqui trouxe os três deuses nórdicos Então assim É um padrão Aqui a gente tem o Leo O Protetor da Árvore Sagrada Aqui A carta que eu mais gosto Dessa Desse deck que é O Belzeus Essa carta é muito boa Pela referência E o Bilzi Que não podia faltar o Bilzi E o Belzeus né Lembrando que Quanto que era o Bilzi Secreto Você lembra Luiz? Eu não lembro quanto é que era o preço É de 300 a 400 reais Por aí cara Mas Bilzi é Bilzi né Um dos xincros úteis Até hoje E aqui tem o dragão de Restrulhos Eu vou fazer O unboxing do deck de Hiro Abriu Abriu Mais ou menos A fita está grudada Agora É a trabalheira E o meu amor Que você pega Com cuidado Com cuidado Não Não rasga essas cartas tudo Tem 700 reais Não pode Não Coloca um álcool ali pra cá Não tem que botar fogo Coloca fogo só que casa Não casa nem É tudo isso mesmo Deixa esses comentários no fundo ali Deixa não Aqui a gente tem o dizimador horrífico O herói extra O Extra Hero Link 3 Agora ele é útil Por causa Dos novos Monstros Hiro Que são os Vision Heroes Ou Ferris e o Increase Que são os mais úteis Ele vai ficar útil A maior atividade dele É as 3 Link Zone Isso quebra muito caro Porque o deck Hiro Spalma a fusão né E Um dos combos É você fazer o dizimador Com O Deixa eu ver se eu acho ele aqui Cadê Com o Distopia em campo Porque o dizimador vai aumentar o ataque do Distopia E você pode Ativar o efeito do Distopia Então Tá aqui Aqui O Malicious Que infelizmente tá a 2 Não devia estar a 2 Porque é uma guine boa Pra decking War Aqui O Discomander Que tomou errado E finalmente Foi desbandido por causa da errada Aqui tem Sacra o Destino Que é Literalmente uma carta Ótima de Drawn pra Destiny E aqui a gente tem Um dos outros links Do outro link né Que é o Extra Hero Que só tem 2 E ele é bom Porque você pode puxar Quickspell No caso você puxa A Mask Change Do seu deck Que tá aqui Que você puxa A Mask Change Quando você consegue Colocar um Monstro Hero aqui Invocado Normal ou Special E ela puxa Aqui a gente tem o Dogma Que com os novos Vision Hero O deck roda bem E dá pra colocar O Dogma do deck Pra rodar Não só o Plasma E falando no Plasma Ele tá aqui Muito útil E é uma Skill Drain Pro Campo do oponente Então em estratégias Essa carta é muito útil Ela é uma dos Boss Do deck Aqui tem o Herói do Destino Mestre do Horror Que todo mundo já conhece né Ela aumenta o ataque Dependendo da quantidade De Herói Pro deck Que você deixa ele no cemitério E quando você não tiver Nada na mão Você ativa o efeito dele E dá um Drown Aqui tem o Homem Diamante A gente tem o Servo do Horror Caralho Caralho Essa carta Essa aura Queria voar O anjo Aqui Aqui a gente tem o Anjo Negro Aqui tem o Dynatec Que também dá pra usar Uma estratégia dele Com o Distopia Que você manda ele pro cemitério Aumenta o ataque do Distopia E o Distopia Ativa seu efeito A gente tem aqui O Broca Negra Que é O Destiny Hero Que tem basicamente O mesmo efeito do Solid Soul Deer É um Solid Soul Deer Só que pra Destiny Que vem 2 A gente tem o Decision Tem o Devaneador E tem o 3D ao Cubo 3D ao Cubo Olha a piada A gente tem um Elemental Hero Shadow Mist Que é muito útil Porque ele busca Monstros Herói Do seu deck Quando ele vai pro cemitério E o outro efeito dele Que é o efeito de Special Sumo Quando ele é Special Você pode puxar uma Quick Spell Que no caso É a Mask Change Vem um dele no deck Aqui vem um Homem Chances Que ele busca a Polimerização Tem outro Sacado Destino Aqui a gente tem 2 Além do Destino Tem a Pisão do Torre do Relógio E a Cidade das Trevas Que é basicamente O Skycraper Só que De Destiny A gente aqui tem 2 Mask Change Tem 2 Polimerizações Um Reviver Monstro Escavação da Pedra Mágica Que em algumas estratégias Ela é muito útil Para você Que as vezes Usa só uma Spell Que seja útil Aqui a gente tem 2 Terraforma Infelizmente ela está a 1 Aqui a gente vai para as Armadilhas Aqui tem o Sinal do Destino A gente tem o De Tempo O Horror Eterno Que coloca o marcador A gente tem 2 deles A gente coloca Ele coloca o marcador No Na Torre do Relógio Aqui tem o De Fiora E aqui a gente tem as cartas Do Estradec Aqui tem o Dragão Do Destino Final Aqui tem o Diluculotopia Tem 2 deles Do Destino Tem 2 Destino A gente tem 2 Destino A gente tem 2 Destino A gente tem 2 Destino Que é da estratégia principal Que você aumenta o ataque dele E destrói uma carta do oponente A gente tem o O Darklaw Que é a carta Muito boa Que é um dos bosses Do Lack Junto com o Distopia E junto com o Tem nada até agora Vai Aqui a gente tem o Darklaw Que junto com o O Distopia E o Plasma Esse Darklaw está na câmera rapaz Aqui mano Ele está na câmera Caralho Aqui O Darklaw junto com o Distopia E com o Plasma Que são os 3 bosses do Lack E o Anki Que a gente tem que usar A Mask Change também E agora O terceiro deck Que é dos Phantom Knights Particularmente é um deck Que eu não curto muito Aqui tem o Link dos Phantom Knights Deixa eu ver se dá pra focar aqui bem Focou Focou Aqui é os Cavaleiros Fantasmas Do Bardiche Enferrujado Que ele é um Link 3 Que ele aponta pra baixo pros lados Tem Twin Twister Que é uma carta que eu Excelente Um reprint muito bom Muito bom E Com raridade Tem os Cavaleiros Fantasmas As Guardas das Nevas Que é uma carta amadilha dos Phantom Knights E aqui Tem o X O primeiro X de Funza Que é Rank 3 Tururu Aqui tem o Tão Pedido Mentira O Tão Panido É um Lockdown Man Exatamente Infelizmente né Adeus Lockdown Aqui a gente tem Dos Phantom Knights Do Manto Antigo As Botas Silenciosas Duas dela A gente tem Duas das Luvas Gastas Tem outro dele aqui no meio Não sei porque que não tava junto Aqui tem o Elmo Fendido Aqui tem a Armadura Frágil Infelizmente tá a 1 Do Armageddon Knight Aqui tem a Borboleta Que também é muito útil Tem o Furão de Socorro Aqui tem o O Corredor Sucata Que é uma carta muito boa Pra você fazer Isolde Caso você use Isolde no lag Porque você pode dar Special dele Depois dar um Normal dele E fazer Isolde Aqui tem o Cavaleiro Kajimusha O Corococó Quem joga Duel Links Conhece muito bem essa carta Effect Veiler Effect Veiler Effect Veiler Aqui tem Né Dois Lanças Magia do Aumento dos Cavaleiros Fantasmos Aqui tem outra Que é os Cavaleiros Fantasmos na Lança Outro Dark Roller Aqui tem Um Reviver Monstro Um Foolish Um Reinforcement of the L Uma Erupção Negra E aqui As Armadilhas do Phantom Knight Aqui tem a Lâmina de Nevo A Espada Duas da Espada Duas Asas Que é uma pra cada lado Os Cavaleiros Fantasmos do Véu Sombrio Vem em dois também Somba Brigadina As Manoplas Negras Thanos o que diga O Escudo Sepulcral A Manopla Perdida de Thanos O Imael Errônio Vem em dois dele também E aqui tem os outros XYZ do deck Que é a Lança Maldiçoada O Dark Rebellion O Requiem O Ordeu Maligno Outro Ordeu Maligno Só que esse é o Pesadelo e esse é o Thanatos O Thanatos O Levier O Levier O Levier Problemático e o Dante E o Dante O preço Ela vai girar em torno de 120 a 150 Durante aí Nos próximos dois anos Até que ela saia do estoque Praticamente E ela vai pra cada lado dos 200 reais Essas Heroes Decks são os melhores itens colecionáveis E os melhores itens para iniciantes Beleza? E a Konami não tá querendo lançar mais O que é muito triste Porque essas Heroes Decks eram 3 Decks Por 120 reais Pô Sai num preço bastante em conta Sai num preço bastante em conta Porque são 3 Decks que vem bem rechadinho de coisa Entendeu? Vem com extra Vem com... O preço é muito em conta Entendeu? O Tio tem todas as Heroes Decks aqui Tá ligado? E o Tio acha um item Incrível 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 Item muito bom A relevância dos itens não é alta Geralmente as Heroes Decks elas não lançam metas Mas são Decks interessantes Mas também não são baixas O próprio Phantom Knight tava batendo bastante aí no meta ultimamente Nos últimos meses aí tava havendo alguns Né? A qualidade é perfeita O produto é muito, muito bom Você só precisa comprar um Não precisa comprar mais de um E os suportes vai variar, cara Tem suporte que tu pode gastar muito Igual se quer montar Destiny Hero Tem suportes caríssimos, entendeu? Aí tem a mesma coisa Pra você criar um Phantom Knight Pra você criar um... Sei lá Você pode colocar no Phantom Knight Você pode colocar sei lá Utopia, por exemplo Então assim, tem muita carta cara assim Complemento Então vai variar entre 100 a 400 reais Depende se você quer colocar suporte nos 3 decks Se você quer melhorar os 3 decks Depende do que você quer fazer Bom jovens, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o... A Legendary Heroes Deck, beleza? Esse aí foi o nosso último unbox aí dessa série É... Galera, vocês querem fazer um unbox de alguma coisa que vocês estão comprando? Algum produto E querem que a gente traga aqui, beleza? Vocês me enviem Façam unbox bonitinho e tal Me enviem aí, beleza? É... Uma mensagem aí Fala... Posta um vídeo aqui do meu unbox, beleza? Eu vou estar disponibilizando isso daí Que aí a gente pode postar muito unbox de muita coisa Então se você comprou um produto recente de Yu-Gi-Oh! E... Tá chegando E quer fazer unboxing, beleza? Quer que o unboxing venha pra cá Manda pra cá que a gente vai gravar o unboxing, beleza? Essa é a ideia Quem sugeriu foi um seguidor meu Me terceirizar as coisas aí Deixar a galera postar coisa aqui da academia Fica mais legal Então a galera... Galera, vocês podem mandar unboxing pra cá Beleza, não tem problema Mandem vídeo aí Fotos Não importa Procurem aí no Whatsapp aí E conversem comigo Que a gente pode desenrolar alguns conteúdos legais Beleza? Então forte abraço galera Espero que vocês tenham gostado E mandem um vídeo pra todo mundo E assistam os outros dois unboxings E... Ui! Tchau! 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 Tchau!